Eu sou uma pessoa normal, do resto real Ele nunca parece real, eu sinto o que é do real Me abrigo numa sala, e quando eu volto pra casa Cheiro de sangue no chão, quem matou os meus irmãos? Eu prometi pra mim mesmo, que eu vou salvar nisso E eu vou fazer de tudo, eu sei que isso vai dar certo Eu sou uma atração, pra usar respiração Eu tenho um peso no chão, tenho uma motivação Nada não cai em vão Eu prometi pra mim mesmo, que eu vou salvar nisso E eu vou fazer de tudo, eu sei que isso vai dar certo Eu tô lá, treinando Pra prender minha respiração Tentando Corta essa pedra, já ela Aperta Seleção final Se eu me viver sete dias Dessa montanha Dessa montanha Se eu me arranha Um corte certo Olha de pé Correndo pela floresta Mano, você tocando na minha testa Mano, eu sumi Mato os dentes Turco daqui Você se eu me arrima Quando eu corta a tua cabeça Você vai chorar O seu som vai te queimar Você vai desintegrar Desintegrar E pra cá se eu vou Respiração do sol Tornando Quem tá na rua Minha frente Minha katana Figo quente Não existe alguém por trás disso Ele matou minha família Eu juro que eu vou te encontrar vivo E acabar com sua vida Quando tu machucar mesmo o curvão Senta a folha da respiração Queimando fatia como um vulcão Continua só pra ir do que um trovão O fato é cruzado eu sou leão Você nunca me ganhota não Vida catana da reação Você sabe se eu não sai vivo não Em mim no sol Demo é seu Sol Demo é seu Tato amanhã Tato amanhã Tato amanhã Tato amanhã Tato chato leão Tato amanhã 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 Tato amanhã